Olá pessoal, hoje a receita é arroz e esse tá bem incrementado, tem muita coisa gostosa, com certeza vai deixar todo mundo com água na boca, uma excelente opção para você servir tanto no Natal ou no Ano Novo aí na sua casa, e olha só, vão ser muitos elogios, essa receita é uma delícia, quer conferir? Vem pra cá! Em uma frigideira vamos começar colocando a temperatura do fogão em fogo médio e quando começar a aquecer, já podemos colocar o nosso bacon cortado em cubinhos, vamos fazer aqui, e vamos deixar fritando suavemente. Se você quiser pode até baixar um pouquinho a temperatura do fogão se você achar que está muito alto. Essa primeira etapa é só deixar dourar suavemente e ela já vai estar pronta, depois vamos passar para um pratinho com papel toalha para tirar o excesso do óleo e reservar. Bom pessoal, fritar bacon não tem segredo, olha só, de vez em quando você vem, vai dando uma mexidinha, quando ele estiver assim, já bem douradinho, já é a hora de desligar aqui a temperatura do fogão, vamos passar um bacon para um pratinho com papel toalha e deixar reservado. Vamos dar início a nossa receita colocando a temperatura do fogão em fogo médio, vamos colocar aqui duas colheres de sopa de azeite, você também pode usar óleo se preferir, e logo em seguida vamos colocar um gominho aqui de linguiça calabresa cortado em rodelas, e vamos deixar fritando suavemente. Bom pessoal, com a nossa calabresa levemente dourada, já é a hora de colocarmos a nossa cebola. Aqui eu tenho uma cebola grande, cortada em cubinhos bem pequenininhos, vamos agregar aqui a nossa calabresa e o azeite, e é só misturar bem. Vamos fritar isso suavemente, e nesse momento já vamos baixar a temperatura do fogão de fogo médio para fogo baixo. Para a cebola não queimar e ficar bem douradinha. Olha só gente, a cebola tem que estar bem douradinha. Ela está branquinha por dentro, mas toda a lateralzinha de cada uma delas já está bem dourada. Nesse momento você pode colocar quatro dentes de alho bem picadinho. Eu vou utilizar esses que a gente compra pronto em supermercado, olha só como é fácil. Aqui dá uma colher bem cheia, já vai dar exatamente isso. Coloca o alho, e aí você vai misturar e vai refogar por apenas um ou dois minutos, só para pegar gosto. O alho não pode fritar por tanto tempo, para não deixar a nossa receita amarga. Pronto pessoal, já deixamos dourando aqui o suficiente. Está um cheirinho super gostoso. Agora vamos colocar o nosso arroz. Aqui eu tenho aquele arroz de saco que a gente compra parbolizado. Eu não lavo meu arroz, porque eu gosto de usar ele assim. Mas você fique bem à vontade, se achar necessário pode lavar, escorrer, reservar, para quando for colocar já está pronto. E vamos colocar também aqui duas cenouras cortadas em cubinhos pequenos. Colocou o arroz e a cenoura, é só você misturar bem e vamos dar uma refogada por uns dois ou três minutos, para pegar gosto. Nesse momento que a gente está refogando, como o fogo está quentinho, o arroz já começa o processo de cozimento. Depois vamos colocar a água e para essa minha receita eu vou utilizar uma água que já esteja bem quente, tá bom? As medidas da minha receita estão abaixo do vídeo. É só você apertar um triângulozinho preto que tem do lado direito do nome da receita. Você sobe a sua tela com suavidade e aí você vai ver cada ingrediente e a quantidade de cada um deles que usamos. Vamos lá! Bom pessoal, olha só, deixei refogando aqui por alguns minutos. Está lindo, 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 além de super cheiroso. Para essa receita eu já fervi a água e deixei aqui separado, porque eu gosto de colocar a água fervendo. Colocou a água, vamos temperar com uma colher de chá de sal. Olha só, coloca o sal, você pode até provar depois ou agora, se quiser pode colocar mais sal, mas como eu coloquei calabresa e também vai ter o bacon, então eu coloquei menos sal na receita. A gente mistura bem, nesse momento você pode baixar a temperatura do fogão para fogo mínimo. E aí você vai tampar a sua panela e deixa aqui, olha, só um pedacinho aqui aberto, ele vai cozinhar lentamente e já já o nosso arroz já vai estar pronto. Bom pessoal, meu arroz está pronto, já dei uma olhadinha, desliga aqui a temperatura do fogão, vamos destampar e olha que lindeza! Um arroz bem coloridinho, dá uma olhadinha gente, não tem mais nenhuma água, então aqui na panela ele já está pronto. Agora vamos fazer a nossa montagem em um prato bem bonito, para poder servirmos na nossa ceia de Natal ou de Ano Novo. Agora aqui em um prato bem bonito, eu vou transferir o meu arroz e já vou começar colocando os nossos outros ingredientes, que vão dar muito sabor. Gente, eu fiz uma provinha do arroz e a quantidade de sal que eu coloquei, achei perfeita. Olha só, vamos lá! Já que é Natal, vamos nos permitir dar bastante sabor. Olha só, Natal, Ano Novo, vamos colocar aqui milho, eu escorri toda a água do milho, cortei também minhas azeitonas em rodelas, para dar um sabor bem intenso na receita. Vamos voltar aqui com o nosso bacon, que está bem fritinho, e nós reservamos no começo. Olha só, vamos colocar também ervilha, eu acho ervilha um sabor incrível, ele fica bem gostoso. E aqui a última opção, eu amo de paixão, mas quem não gostar não precisa colocar, que são as nossas passas. As passas eu coloquei aqui a gosto. E agora é só misturar bem, não tem nenhum segredo. Vamos lá, vocês vão ver que coisa linda que vai ficar essa receita, gente. Vamos rodando aqui o nosso pratinho, para vocês verem passo a passo. Vale muito a pena. Isso aqui fica bem completo, viu? Depois é só colocar o seu chesto ou peru, e você vai estar aí com um arroz maravilhoso. Vamos lá! Bom, meus queridos, nosso arroz está pronto. Olha que lindeza, olha como ele fica super colorido, e fica muito saborizado. Realmente é uma receita que vale a pena, e vocês vão enlouquecer se fizerem aí também. Arroz pronto, lindo, colorido, olha. O cheirinho tomando conta, está aromatizado, tudo que está aqui dentro é delicioso. É a combinação perfeita, para você nem se preocupar em fazer outro prato. Receita pronta, pode levar para a sua casa. Se você for chamado para algum lugar, faz esse arroz e leva. Vão ser muitos elogios, eu tenho certeza. Vou fazer aqui a minha prova, mas antes disso, eu desejo um Natal de muita paz e muito amor na sua família. Desejo que o seu ano de 2020 venha com muita saúde, porque com saúde a gente faz tudo, né, gente? Ninguém fica aí reclamando, e a gente vai seguindo em frente, que é o que a gente quer para a vida da gente, e daqueles que a gente ama. Vamos fazer orações, vamos desejar o melhor ao próximo. Agora eu vou fazer aqui, olha, um pratinho nada delicado, porque eu amo esse arroz, e eu mereço. Um beijo no coração de vocês, tenha um final de ano muito legal, e eu vou ficar aqui com essa receita, que é top. Beijo e até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.